Conheci a mais linda história Guardei na memória para não esquecer Esta história transmite ternura Que toda criatura tem que conhecer A história de um homem tão lindo Que para exemplo morreu em uma cruz Para muitos é só uma história Mas com muita glória eu te digo é Jesus Jesus Cristo morreu no calmaio Naquele cenário de ingratidão Mas cumprindo-se as escrituras Já na sepultura não fico mais não Com poder Jesus tão glorioso Pastor amoroso nos deu salvação Se da lama de nossos pecados Vamos resgatar-nos pelas suas mãos Eu não posso deixar sufocar Mas esse recado ao teu coração Deus nos livre e nos deu a vida Ondeia perdida eis a salvação Jesus Cristo morreu no calmaio Naquele cenário de ingratidão Mas cumprindo-se as escrituras Já na sepultura não fico mais não Ondeia perdida eis a salvação Ondeia perdida eis a salvação Ondeia perdida eis a salvação